Olá meus queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para o nosso quarto dia desta novena linda e tão poderosa que é a novena em honra a São José. Que bom ter você aí do outro lado rezando comigo e que possamos juntos alcançar muitas graças e bênçãos pela poderosa intercessão do nosso glorioso São José, pai adotivo de Jesus, esposo castíssimo de Maria, o homem que Deus escolheu aqui na terra para proteger e cuidar do seu maior tesouro, sua família. Iniciemos o quarto dia em nome do pai e do filho do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta novena vamos rezar a invocação ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quarto dia. São José, fiel. Neste momento feche os teus olhos e coloque para São José a intenção pela qual você está aqui Fidelíssimo São José, que nos deste tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor. Rogo-vos me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas para o ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que lhe forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Honra da família de Davi, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo Guardião da Virgem, rogai por nós. Amparo do Filho de Deus, rogai por nós. Vigilante Defensor de Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Glória dos Lares, rogai por nós. Guardião das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Consolo dos Infelizes, rogai por nós. Esperança dos Enfermos, rogai por nós. Advogado dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Padroeiro das Famílias, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Ele o constituiu, Senhor, da sua casa. E o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, cuja inegável providência se dignou escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Fazer que o venerando como protetor na terra, mereçamos tê-lo como nosso intercessor no céu. Vós, que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, Obedecido pelo Verbo Encarnado, Favorecido pelo Espírito Santo E amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade Pelos privilégios e méritos com que vós enriqueceu. Sois poderosíssimo E jamais se ouviu dizer Que alguém tenha recorrido a vós E fosse por vós Desamparado Sois o consolador dos aflitos O amparo dos míseros E o advogado dos pecadores Acolhei, pois, com bondade paternal A quem vos invoca Com filial confiança E alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho Por meu especial protetor Sede, depois de Jesus e Maria Minha consolação Nesta terra Meu refúgio nas desgraças Meu guia nas incertezas Meu conforto nas tribulações Meu Pai solícito Em todas as necessidades Obtende-me finalmente Como coroa dos vossos favores Uma boa e santa morte Na graça de nosso Senhor Amém E nós encerramos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São José Valeimos Amém